Lançamento vai chegando agora na cara do gol, olha o gol do Cosmos, olha o gol do Cosmos Dentro a driblar o goleiro, atenção, vai fazer o gol, bateu e é gol! Gol do tricolor mais amado de Nova Lima Luquete, camisa número 10, abre o placar O lançamento, tentou driblar o goleiro, escorregou a marcação, mantém vivo o sonho de classificação do Cosmos Desce o jogador da equipe do Bom Retiro Ele para, gira, faz o lançamento para Felipe, ajeitou para Bertoldo, entrou dentro da área, Bertoldo! Está de sacanagem, Bertoldo! Gol! Bertoldo, Bom Retiro, Bertoldo, camisa número 14 Que qualidade do Bertoldo! Perdeu o pênalti e se redimiu fazendo um golaço agora Um para o Cosmos, um para o Bom Retiro e artilheiro, Rodrigo! Parece que é o Luquete que vai para a bola De pé na direita, falta para a equipe do Cosmos Luquete bateu, golaço! Gol do Cosmos Para na pose, para na pose Chama no Zoom, faz o close, Luquete, você está de sacanagem, Luquete! Que golaço do camisa 10 do Cosmos! Mantém viva a esperança do povo da Boa Vista de buscar a classificação! É artilheiro, Rodrigo! Avança o jogador do Cosmos, tem o William Jorge na passada, atenção, voltou, entrou dentro da área Junietê, rolou, a bola chega, tira a defesa, voltou para o Luquete Tem a passagem ali na direita, Luquete, explode na defesa, lançamento Olha o time do Cosmos, entrando dentro da área, vai pintar o gol! Zé! Ô Zé! Gol do Cosmos! Vai, Tricolor da Boa Vista! Olha o Zé do Cosmos! Segura o Zé do Cosmos, uma deixada do Luquete! Zé do Cosmos! Ela beija a trave e entra! Está vivo na vida o Tricolor! Busca a classificação! É artilheiro e mantém acesa a esperança do Cosmos! O Macaé e Giovani! Vai para a bola, Giovani! Macaé centralizado e gol! Gol do Bom Retiro, Giovani! Bateu com nojo, o Macaé para o canto direito, o Giovani mandou para o lado esquerdo Diminui a vantagem, acalma o povo do Bom Retiro! Três para o Cosmos, dois para o Bom Retiro! É artilheiro Rodrigo! Pênalti para o Bom Retiro, terceiro do jogo, Bertoldo na cobrança! Bertoldo que já fez um gol no jogo e perdeu o pênalti! É ele, Macaé! Vai Bertoldo na cobrança! Macaé para tentar deixar o Cosmos vivo na competição! Atenção, Bertoldo bateu e é gol! É craque, Bertoldo! Gol do Bom Retiro! Bertoldo, número 14! Perdeu o primeiro, mas agora deixou o recado! Marque, deixa a loucura, o povo da chácara, Bom Retiro! Três para o Cosmos, três para o Rodrigo! É um time que voltou totalmente diferente para o segundo tempo! Olha o Bertoldo, lançou para o Lucas Carbonari, voltou novamente o Bertoldo, tocou para o Lucas Carbonari, voltou, ajeitou para o Bertoldo, faz o domínio, vai chutar de longe ali o Bertoldo, limpou de perna esquerda, atenção, o Lucas Carbonari vai fazer o gol! O que é que é isso? Você está de sacanagem, viu Bertoldo? Gol do Bom Retiro! Lucas Carbonari! Com nojo e covardia, um gol de placa no sapão do Bom Fim! Vira o Bom Retiro, quatro, Cosmos três! Vira, virou!